Fala Digiascolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. Dessa vez a gente teve um episódio muito incrível. Eu acho que esse foi um dos melhores episódios de Digimon Ghost Game até agora. E por enquanto, deixa um like aí se você puder. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Vamos começar então com essa revisão? Vambora! Pra começar então, eu quero fazer um elogio a essa temporada mais uma vez. Em especial a esse episódio, porque ele mostra bem uma das partes mais importantes dessa temporada, na minha opinião. Que é o fato de que muitos e muitos Digimons que apareceram em muitos episódios simplesmente aparecem de novo porque eles ainda estão vivendo lá no mundo real, lá na cidade perto deles. E eles vão ajudando de maneiras cada vez mais diferentes. Então a gente vê que o Clockmon tá literalmente assumindo o papel de herói da cidade. assumindo o mesmo papel que o Bokomon tinha antes. Toda hora ele é mencionado. A gente tem o Mumimon sendo aquele médico que estuda Digimons e ajuda eles com qualquer que seja o problema que eles tenham com Digimons. Eles vão direto no hospital falar com ele. Já aconteceu isso várias vezes. A gente vê também o Betsumon aparecendo. E o Betsumon, ou os Betsumons, estão trabalhando pro Clockmon. Como a gente viu, o Clockmon dizendo que ele ia fazer. Ele ia consertar aqueles Digimons. E eles estão ajudando ele. Ele tava disfarçado de enfermeira pra ajudar os escolhidos a entrarem no hospital e se encontrarem com o Mamimon. E cuidarem do Kyoshiro de uma maneira diferente. O que foi muito incrível, na minha opinião. Então eu acho que essa temporada faz isso de uma maneira muito legal. Que outras temporadas não fizeram. Eu não me lembro da última vez que uma temporada de Digimon tinha, sim, Digimons que não tinham conexão nenhuma com os escolhidos. Eram apenas Digimons selvagens, entre aspas. Que ficavam vivendo lá e ajudando eles e aparecendo em vários episódios. Poucas vezes, em algumas outras temporadas, isso aconteceu. Mas nada como Digimon Ghost Game. Então, isso é incrível, na minha opinião. Vamos continuar, então. Vamos conversar agora, então, sobre o fato de que o Kyoshiro literalmente morreu duas vezes nesse episódio. Aconteceu. Uma por acidente, porque o Pixiemon tava lá brincando com eles e jogou uma bomba que acabou tirando o espírito do corpo do Kyoshiro. E na outra, porque o Digimon antagonista do episódio literalmente jogou um carro na direção dele. Então, sim. Foi feito de uma maneira bem forte, na minha opinião. Bem impactante, de certa forma. Onde tinha um Digimon que tava ali influenciando o Kyoshiro. O Kyoshiro é um escolhido, é uma pessoa que tem muito medo. E ele quase caiu e bateu a cabeça e bateu o pescoço. E foi atropelado várias vezes nesse episódio. E a gente vê, inclusive, ele indo pro pós-vida. Ele indo pro mundo espiritual, literalmente, duas vezes. Inclusive, ficando perdido lá e andando por entre os mundos e tudo mais. Foi bem interessante, como tudo isso foi trabalhado. Mas eu acho que o ponto mais importante aqui é o fato de que tem um Digimon, né? Esse Digimon que é o antagonista principal por trás desse episódio. Que literalmente consegue usar os poderes dele pra ir pra mundos espirituais, não importa qual seja. Então, quando a gente pensa assim, não, peraí. Mas ele vai pra um mundo espiritual, um mundo do além, um paraíso, sei lá. Mas é dentro do mundo digital. Não é possível que isso seja literal, né? Não, mas é sim. Ele tava mesmo no mundo espiritual, indo atrás do Kyoshiro. Inclusive, ele, em certos momentos, né? Esse Digimon, o Sepikimon. Ele vai pra certos lugares ali que ele não conhecia antes. Mas ele simplesmente consegue. Porque isso tem a ver com as habilidades dele. Então, mostra pra gente o quão mais poderosos podem ser os Digimons. Mesmo que eles estejam ali afetando o mundo real. Afetando o mundo espiritual mesmo. Arrastando almas pro além. Ele tava fazendo isso de maneira completamente real e forte pra história, se vocês pensarem bem. Então, eu acho que essa parte foi muito importante. Agora, vamos continuar. Vamos falar, então, do Digimon antagonista da história desse episódio. Que é o Sepikimon. Pra aqueles que jogaram Digimon World 3 vão lembrar que lá tem uma missão onde você tem que meio que ajudar esse Digimon. Porém, em Ghost Game eles fizeram um trabalho incrível. Porque eles literalmente mostraram como esse Digimon funciona de acordo com a descrição oficial dele. Em primeiro lugar, ele é o Digimon do nível Armadura. Muitas vezes ele é uma evolução de um armadilomão usando o Digiovo da Amizade. Então, se vocês perceberam, ele tem muito a ver com ficar amigo dos espíritos. Ele é muito amigo dos seres que estão no pós-vida. Ele tem a ver com o Digiovo da Amizade de uma maneira bem diferente, né? E o ponto é que dentro do mundo digital, ele vive nas florestas. Porém, nas florestas mais escuras e profundas. E ele fica lá, porque lá tem muitos espíritos. Ele consegue enxergar esses espíritos e ele se torna amigo deles. E é dito que ele nem sai de lá porque ele não tem amizade com ninguém que esteja vivo. Pra vocês terem uma noção. Então, o que acontece? Ele vai atrás do Kyoshiro, porque ele quer fazer amizade com o Kyoshiro. Porém, de acordo com a experiência do Sepikmon, o Kyoshiro precisa morrer. Porque quando ele morrer e se tornar um espírito, aí sim eles vão ser amigos. E ele fica forçando isso o tempo todo. Então, inclusive, ele é um Digimon, assim, bem agressivo nesse tipo de coisa. Ele tem um ataque chamado bumerang espiritual. E ele fica o tempo todo tentando atacar os outros. Pra que os outros morram e então ele ganhe mais um amigo. Daí, no final, eles acabam meio que derrotando ele. E mostrando pra ele que as coisas não são bem assim. E talvez ele até volte no futuro. Quem sabe a gente vai ter que ver. Mas eu acho que o Sepikmon ficou muito bem nesse episódio. Foi muito legal ver como eles trabalharam esse lado mais espiritual de Digimon também. Vamos, então, pra parte mais importante do episódio, na minha opinião. Que foi a Jellymon. A conexão da Jellymon com o Kyoshiro. A Jellymon mostrando pra todo mundo. Porque ela é um Digimon extremamente fiel. Extremamente forte pro seu Digi escolhido. E, obviamente, isso vem da parte onde o Kyoshiro basicamente tinha morrido. O espírito dele tava vagando lá junto com o Sepikmon. E a Jellymon, vendo aquilo, tentava despertar o Kyoshiro e não conseguia. Então, o que ela precisava fazer? Ela precisava mandar a alma dela também pro mesmo lugar onde o Kyoshiro estava. Pra que ela ajudasse ele. E o Mamimon, que tava ali com uma injeção. Que ele disse que foi criada através dos poderes do Morphomon. Que apareceu muitos episódios atrás. Disse que ele poderia colocar alguém numa espécie de quase-morte. Se ele aplicasse aquilo num Digimon ou numa pessoa, muito provavelmente. E a Jellymon aceita aquilo. Ela deita e toma uma injeção quase letal. Pra que ela vá atrás do Digi escolhido dela e ajude ele. A gente não vê quase nenhuma prova tão grande de amizade e conexão. Entre escolhido e Digimon. Em todas as histórias de Digimon que a gente teve até hoje. Isso pra mim mostrou o quão incrível é a Jellymon. Não que a gente já não soubesse que era um Digimon muito legal. Mas essa conexão, essa força dela foi fantástica. Depois ela lutou, ajudou todo mundo. Trouxe todo mundo de volta. Mas isso que ela fez foi uma prova fantástica. Do quão incrivelmente forte é a conexão dela. E do Digi escolhido dela. Então galera, o episódio fica por aqui. Agora eu vou estar falando sobre a prévia do próximo episódio com vocês. E aqueles que não quiserem spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora. Tudo bem? Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. Então eu vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio aparentemente vai mostrar várias pessoas sendo transformadas em lagartos. Eles parecem meio sapo, meio lagarto, meio pessoa. E por que isso tá acontecendo? Aparentemente o culpado por tudo isso é um Salamandermon. Que é outro Digimon nível armadura que apareceu muito pouco em Digimon até hoje. Então é fantástico a gente ver um pouco mais desses Digimons armadura durante essa história. Mas então a prévia fica por aqui. E o episódio também. Digi escolhidos. Sobre esse episódio é isso. E eu gostei muito desse episódio. Foi quase como se eu estivesse assistindo uma parte de Digimon History Cyber Sleuth. Porque foi fantástico. Eles colocaram uma história super legal. Digimons legais. Conexão entre os escolhidos com os Digimons muito incrível. Então tudo pra mim nesse episódio foi quase perfeito. Deixa aí nos comentários então o que vocês acharam desse episódio, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. E aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá.